Fala rapaziada, vamos jogar squad e bora Aí quando a gente chegar na partida eu vou Rapaziada, chegamos na partida, vamos cair em parque Só bora moleque Tá beleza, pode falar aquele negócio lá então, tá gravando Eu sei que vocês acompanham todos os vídeos no canal do Gamer Mesa Eu fico vendo aí, um salto para você E muito obrigado por assistir nossos vídeos Valeu Quem que é o seu amigão, não conhece o filho não velho Acabei de achar Velho, eu nem vou falar o que eu passei, gente É um tio tubarão, eba O que? É um inscrito novo? Pula aqui em cima É o que? Em cima na onde? Olha aqui Lorenzo Tá vendo pulando? Porra O que você fez? Que que tem ali? Ah, um negócio de trampolim É, pula por É, trampolim, pula por sei lá Nossa, no meu tubarão No meu tubarão, ele comeu com pouca vida Mas ele tinha coisa boa Ah Sabe o que eu tinha? Ele tinha uma penaventinha roxinha Da delícia da minha Que isso, Zé? Não, não chama o Zé Meu nome é o Zé Devaldo O Zé é o que está assistindo muito o seu canal Meu nome é o Zé Devaldo Sim, salve pro Zé Ó É O Zé é bravo O Zé é bravo, né? O Zé é bravo O Zé é bravo O Zé é bravo O Zé é bravo O Zé é bravo? Curicatão 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 Gente, olha o que eu tenho Eu tenho uma bancada de aprimoramento Eu também Eu também tenho Eu também tenho Eu também tenho Eu tenho uma calcada Nossa O Caio é muito quieto, véi Alguém tem uma P90 pela M4 azul? Eu não Olha, eu tenho uma M4 azul Mas eu não aceito a P90 não, cara Tá bom Então eu nem quero de graça Eu quero Então Então Dão alicatá P90 graças Pra você Mentira Eu não posso pegar Eu não quero Então eu pego Tem um som de movimento Deixa que eu pego Ó Ele tá aí pra você, ó Eu vou pegar essa porra aqui porque eu quero Eu sei qual a GPM vai entrar Roubei, Caio Caio, Caio Não dá para levar Não dá para levar na bancada de semana Caio Olha aqui Caio Olha aqui Caio Olha aqui Caio, olha aqui Caio, olha aqui Pode levar, eu não vou levar Vou levar essa doze, tá muito apelando Não Eu não tenho nem pra mim, cara Da pólvora? É mesmo, tem cara Valeu pela Ocultação do cara Que eu vou pegar aqui o grátis Ah não, é bote Ah, é bote, Zé Eu sei Eu sou muito bom, acertei esse tiro Ai, tomei Nossa senhora, Jesus amado O bote tirou toda a minha vida com um tiro Pelo amor de Jesus Zé, tu é um mito, Zé Olha o que ele fez comigo Então, Maurício, eu tomei um tiro de casa O cara estragou meu shield inteiro, velho Não, ele pulou Ele começou a tirar de cima e eu Desgraça Pega aqui Dá o chudinho também Dá o chudinho também Tá bom, vou te dar um chudinho Apelei Apelei, é top Pega o negócio que faz Eu quero Como que faz, Maurício Apelei, eu vou te dar um presente melhor Cadê? Cadê a Laurence? O que? Achei, já pegou Ah, Zé, tá aí, mano O negócio que faz Ô, Caio, tô muito quieto, cara Aí, valeu Não, ele não faz assim Caraca, era uma vez meu vídeo Eu tenho 43 Vamos, Caio Safado Caio, miserável É mesmo, é Tem um maluco de helicrópito Nossa, imagina Ih, errou, trouxa Nossa, tem um maluco de helicóptero Tenta entrar no helicóptero deles 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 Eu entrei Eu quero entrar Eu quero ser bem-vindo Me deixar bem-vindo Eu quero ser amigo de vocês Foge, 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 foge Eba Eles vão matar o Eu vou tentar curar o Maurício Só que eu tô sem bala de AR, porra Meu Deus Eu vou atropelar Maluco, melhor Maluco, socorro Helicóptero na minha bunda Maluco, socorro O Maurício, maluco, socorro Helicóptero na minha bunda Maluco, me matou atropelada O Caio deu uma... O Caio morreu, mas tá bem Nossa Vamos jogar a mesma partida Dá pra gravar mais uma partida Depois eu vou aqui Tá Rapaziada, chegamos na partida Eu acho que destruíram um pouquinho O lobby, assim, sabe? Só um pouquinho Só um pouquinho É porque o pai não é sua Isso? O que aquele cara tá fazendo, velho? O cara tá fazendo... Não sei o que O lobby não tá quebrado Não Que isso? Maluco, socorro Barra junto Parede Olha aqui Do mar não brotou uma parede Não é pra cima Eu sei Eu vou derrubar Tudo mal Nossa, é verdade Eu quero ficar embalado junto Eu derrubei tudo Tchau, trouxa Tchau, trouxa K9 Gamer menos... Eu agradeci o motor e o ônibus K9 Gamer que eu agradeci o motor e o ônibus Mocionista, ligado, zé Que bonilha Que rica Você só cai em um lugar A gente vai cair em portilha Não, não vou cair em um lugar diferente Porque eu não quero É audácia Vai mesmo? Não, eu vou cair em portilha Eu vou cair em portilha Boris, você vai cair em audácia mesmo? Vou Eu vou junto com você Por quê? O zé vai sozinho em cagem dele O zé vai sozinho em portilha Nossa, eu ia... Eu ia cair no barco fantasma Tava ali perto O zé... O Caio vai sozinho em ponte salgrada E, Caio ousado, Caio ousado O Caio é ousado O Caio é ousado O Caio, volta Caio Sim Não consigo mais Não consigo mais Esse não consigo mais ficou muito bom Volta Caio Não consigo mais Não consigo Ai, caralho Eu tô vivo Oh, meu Deus Eu tô sem vida aqui quase não tô reclamando Tô com uma kill Nossa, mano Agora eu tô com arma Tô com uma pistola, mas eu tô com uma arma É uma arma, agora Tô reclamando Tô com uma kill Uh, achei shield Achei... Achei de olho, hein? Achei de olho, hein? Tá Se eu consegui... Tem que machucar Se o shield curasse de vida, apontar no gloop ia ser a ansiedade mais apelona Eu só tenho uma fama, amigo Cadê o cara? Era uma arma invictiva Temão comigo? Ah, vou deixar uma cama travada na inglês Nossa, falou invictiva Eu vou te ajudar, tá? Eu sabia que uma hora que morreu que ia dar merda pra gente Aí a gente ia morrer Eu matei um... Lorenza Eu sou parte de você, Lorenza Zé, tem um cara aqui em cima, Zé Eu sou o seu... Açavino Uhul Eu sou o seu assassino, não vou ver, cara É que eu não tinha uma arma de perto Meu card, gente Ah tá É porque eu pensei que você tivesse feito hoje Meu card Eu já peguei Eu morri Mor -,dia Já peguei e tem um card Maurinho Pode, pode, cara Pode, vai Pode, Lore Ãse Vai, Lorena Vai, Lorena O que? Norte Pode olhar o cara Tem um cara com medo 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 Tem um cara que morre Tem um cara com medo Tem um cara com medo Tem um cara, tem um cara com medo Tem um cara com medo Ah, eu dei 51 nele, velho Foi na Siona que cê deu dir o tiro, Cai Eu dei 51 nela Tá aqui, tá aqui Ai Zé Vai Zé, mata, mata, mata Boa mulher, que tem mais um Nossa, eu deixei o maluco com 5 de vida Rapaziada, se for o vídeo Foi demais Eu dei 52 Eu dei 52